Emlicha Na briga Emlicha ięcy Alas conteram pra elas pra seitar Cora de pêssego tá começando a domar Descobri o teu que nem chapa Popstar, All-Star Tô na TV, Fols no Sofá Nas beijas que me dá, to de ponte nas cara Drag-star, rockstar Tem um dois beats na sala de estar Cora de pêssego tá começando a domar A gente supriu meio teu que nem chapa Popstar, All-Star Cara de sei, Fols no Sofá Nas beijas que me dá, to de ponte nas cara Ela gosta de falar como se sente A cena é afundando agonia Ela tem intenta na minha mente A mais viu dela todo dia Se eu olhar e se você mente, eu fico que vivi nas mentiras Ele não te entende, mas se não torne na minha Ela quer fechar com aquele que faz anos que eu já sabia Mete pro Cimene, fode essa vadia Condemem qualquer mulher que acha em ousadia Ela que é off-flap na cama faz coisas que cê nem imaginar Rapstar, rockstar, tem um dos beat na sala de estar Ela condemem a foda, elas passam em casa Fazendo tempo em cima da coração do bar Vai descobrir meu toque no chabal Opstar, Alstar, toda TV você no sofá As biches que me dão, to de porte na sky Rockstar, rockstar, tem um dos beat na sala de estar Acudei na cor, elas visitaram Defensivo tá começando a topar A intimidade que eu to querendo chapar Opstar, Alstar, toda TV você no sofá As biches que me dão, to de porte na sky É sentir seu peito, como um gelo, sou um pau, porque essa mina Seu namorado é frouxo, afinal pra me dar essa brisa Deixa eu fazer direito, até parece que me conhecia Não me traga o beijo, a norma se deve ter várias raícias Sua pensão vermelha, ah isso é adrenalina O seu corpo eu to lendo um álcool que é uma poesia Trap está meu rockstar, tenho a dor das bichas na sala que está Acordei na porra elas pra chutar, o centro principal ta começando a dormir Acho que o cimento pra não chamar, o rockstar, onde está Todo o tempo em você na sua vaga, nas bichas que me dá Se pode nos cacar, conforme o céu cansa segurando a caia O rockstar, yeah